Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, elas estão aqui, quem lembra das princesas que eu tenho aqui no canal? Tenho mais outras, né? Hoje eu só trouxe essas duas, a Branca de Neve e a Cinderela, mas quem quiser encontrar vai na playlist Príncipes e Princesas, que eu tenho algumas, tá bom? Então gente, o vídeo de hoje é só uma dica, porque eu recebi da Leilarte, olha, esses botõezinhos aqui de princesa e pra não mostrar assim, apenas soltos na minha mão, eu fiz alguns lacinhos, olha só pra não mostrar sozinho, né? Uma ideia bem simples, eu também tenho vídeo de lacinhos aqui no canal que você pode usar os botõezinhos, de repente até pra compor a embalagem da princesa aí que você confeccionou pra fazer um laço, né? Entregar bonitinho Então gente, você que gostou, olha, que quer adquirir uns botõezinhos assim das princesas pra embalar a sua encomenda ou pra fazer um lacinho mesmo, pra colocar no cabelo, na tiara, onde a sua criatividade mandar aí é só acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, da loja da Leilarte o endereço tá na tela, tá bom? E fica aqui o meu agradecimento à Leilarte e a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Grande beijo, fique com Deus e até o próximo! E até o próximo!